Música Eu vou chegando no freestyle, não se assuste E hoje na batalha eu sou obrigado a matar que rush Bagulho é doido, tranquilão Eu vou chegando agora, meu parceiro mata na improvisação Aí na moral, neguinho, tô tranquilão Eu vou chegando agora, mato na disposição, cê sabe Puta que pariu Isso aqui tô olhando o barbeiro seu que sumiu Tá ligado sem apelo O seu barbeiro sumiu menor que tu não corta o cabelo Namorou neguinho, não serve o ele Seu barbeiro sumiu, seu pai foi junto com ele Tá ligado irmão, deixa eu falar Bagulho é doido, agora não vou te explicar Você é muito fraco no freestyle e eu sou obrigado a te matar Se eu chego bronco, não, parceiro pra improvisar Aí, chego no sapatinho Tu é branco e esquisito, tu parece o meu esparzinho Aqui na improvisada Mas tu não assusta ninguém, tu é fantaminha camarada Tira a resposta É muito frusto Aí, Sergipinho Sergipinho Mais um outro na batalha Foi a que Sergipinho, acho que eu não tô no saco Eu tô na casa dos gordinhos O papo é reto, mano Agora você tá fugido Mas se alguém do freestyle te mata, ficou imprimido aí Papo é reto, Sergipinho, agora você tá fudido Bata de frente comigo e vai correr perigo O papo é reto e eu falo pra tu Tá todo de amarelo e gordinho Esse daqui é um sigo, pum Aí Gasto na levada Mano, aqui você não sabe de nada Eu não sou seu camarada Meu nome é da levada Bata de frente comigo e ficou com a cara assustada O papo é reto, faça algo que preste Gasparzinho, mas pra você eu me apresento o Ponte Veste Entende dessa levada, não? Porque você é burro e não faz essa missão Você é burro pra caralho Meu mano, você é ajoelho Meu pai se mexe, deixa tudo sumido com o meu L Aí, mas seu mano, vim parar Você é obeso Meu mano, o freestyle tu rima no contrapeso Igual o Riyadh Mas é batalha de sangue, não tem chance Meu mano, eu toco reto Essa é a sua última chance Você é burro pra caralho e ninguém te atura Contigo não é batalha de sangue, é batalha de gordura Vai, vai, voltado Se o meu round é mais 45 segundos MC Que luxo Vem falar que eu não sou MC que preste Mas você é competente Meu mano, no freestyle, eu vou entrar no M na tua mente Tu não faz nada que presta Então vai caçar as florestas, tipo PK Meu mano, na moral, vou te falar Só que você não sabe fazer um flibon na continuação Meu mano, na moral, cadê você representar o meu sound? Voando um do bom, um fininho na continuação Continuação, bateu de frente comigo, tua cara vai no chão Seu flow, levada, técnica, conteúdo, métrica Cusante, cê não tem futuro, não tem estudo Meu mano, é papo reto, na saúde que preste Ontem à noite você tava assistindo o Masterchef Eu tenho certeza, não perdi o capítulo, eu adoro Que beleza, eu perdi o capítulo, meu mano, cê é ridículo Vai ler um versículo, porque você não tem o título Papo reto, fato na moral, o seu melhor título Foi bater de frente comigo na final Olha só como tu angosta, mano, chego agora e te mato na resposta Parece até o Bill Adem MC, só que cê é feio pra caralho, é o obeso MC Segundo round, percinho, 45 segundos Desculpa, Aziz Eu tava vendo Masterchef, cê tá atrás de bop E você no seu celular vendo, barbershop Na moral, pra tu cortar o cabelo Você é chato, tá ligado, tu não usa o cerebelo Tu não usa o cerebelo Que porra é essa na batalha, o Wesley avisou o cabelo, pô Pra entender mais nada, eu vou chegando tranquilão aqui na improvisada Aí, menor, deixa eu te dizer Eu vou chegando agora, tranquilão, parceiro, pra matar você Aí na moral, neguinho, tranquilão Falou de fantasma, agora eu vou chegar mandando uma explicação Tá ligado aquele filme, Ghost? Não para Que o cara fica lá, fantasma, fazendo jarro Na moral, tranquilão Vou explicar de novo, aqui nessa sessão Tava fazendo jarro E a casada, pai, pacote, vou uma porra de uma flor Tá jogando o cachorro do pai Tá ligado, irmão, isso que tu tava fazendo Seu pai morreu, parceiro Iá, que eu tinha me desenvolvendo Votação Rapaziada, uma habilitada na praça A gente ficou vendo no YouTube que a plateia é desanimada Que porra, galera, porra, não grita Vamos colaborar na hora da votação Tá ligado, pra gente ter um resultado claro Nenhum é uma MC sem esvixiçado, tá ligado Então eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC Sergi Pio Então foi barulho quem gostou da rima do MC, que nisso M5 não se classificado para a próxima fase